Oi gente! Tudo bem com vocês? Como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje a gente vai trazer um vídeo que faz um tempinho que a gente não traz, né? Que é de... Comprinha assim, gente. Então vamos começar por ela. Ó, gente, eu comprei essa tiarinha. Ó. Muito bonitinho. Põe aí pro pessoal ver. E dá pra regulação. A minha tiara, eu escolhi essa preta, gente, olha. Bem bonita, né? Que eu vou usar pra ir pra escola e de cabeça solta, né? Porque de cabeça solta, fica muito legal. Fiquei esse tufinho aqui. Gente, a minha outra... Foi essa lanterninha. Lanterna meio roxa. Roxa, ó. Olha isso, gente. É forte. E eu também comprei esse adesivo, gente, ó. Holográfico. Acho que não dá pra aparecer muito. Olha, liga a lanterninha. Ó. Não sei se mostrou. Ó, eu também comprei. E isso aqui, gente? É o unicórnio. Foi um pouquinho só, cara, gente. Ele fica bravo. É, e tem um pãozinho. É tudo muito lindo. Sim. E também... Deixa eu ver. Ah, eu vou mostrar esse aqui, gente. Que depois, aí as coisas mais legais que eu comprei. Tem esse livrinho, né? Normal. Todo de folha sulfite. Agora é você. Ó, eu comprei... Nem... Nem dá pra... A... Aparece o que é, né, gente? Mas, ó... É tudo pretinho e é de colocar em mochila de escola. Aí, gente, eu também comprei esse delineado aqui, ó. O delineador de... Em lápis, né? Ó, que eu vou abrir aqui junto com vocês. Olha. Bem bonitinho, né, gente? Ó. Ele é bem bom. Depois eu vou testar junto com vocês. Ó, eu comprei esse batom. Não sei se dá pra ver, mas... Tem umas borboletinhas aqui. E ele é muito bom também. E o batom que eu escolhi também foi... Esse aqui, ó. Que ele é rosinha, ó. E... É... Tem um cheirinho de cereja, gente. E... A última coisa, minha... É isso daqui. Vem... É... Elastiquinhos. Aqui, ó. Um cheirinho. Aqui que abre. E vem... Elastiquinhos. E também eu comprei esse blush. Olha, gente. Muito lindo, ó. É um blush... Bem escurinho. Porque eu acho que é melhor, ó. Aí abre aqui. Que depois eu vou testar com vocês também, gente. Ó, é... Uma cor meio marronzinho, né? E... Rosa. Rosa. Meio vermelho. Esse pincelzinho, que é muito lindo, olha. É de sereia. E ele é rosa com o branco. Com a... O pelinho. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, gente. Quando a gente chegou, eu já fui testar. Mas... É desse jeito. Vem vários brilh... Vários... Pincéis, ó. Tem esse aqui, gente. Que eu acho que é língua de gato, né? O nome desse pincel, ó. Língua de gato. É que eu testei o delineado, ó. É bem lindo. E esse bem fininho. E esse outro bem fininho, gente. São quatro pincéis. Um grandão, um língua de gato. E esses dois aqui. E agora a gente vai pra roupa. E vai com esse negócio aqui, ó. Assim. Vamos para... Eu vou mostrar a minha... Esse meu cachorro. Tá, tá. É que é... Essa calça que... A gente serve em mim, tá, gente? Essa daqui. É uma calça... É igual essa daqui que eu tô. E a... Da Nike, gente. Essa aqui. Rosa. E tem até um bolsinho atrás. Gente. A minha calça. É uma calça que eu tava querendo... Eu tava louca. Eu tava querendo muito, ó. Tcham, 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 tcham. Será que vocês sabem qual que é? Eu acho que vocês conhecem, hein, gente? Olha. Essa daqui, ó. Eu já ia me esquecendo de mostrar pra vocês que eu também comprei esse anel. Olha, gente. É muito lindo. De coração. É um só, mas ele parece que é dois, tá vendo? Mas é um só, né? Eu vou experimentar esse daqui pra eu mostrar pra vocês, gente, como é que fica. Pô, e gente, ignora que o zíper tá aberto, mas é porque eu tô com a calça por baixo, ó. Experimentei por cima pra vocês verem. É, é, é. Aqui fica aqui de pé. É, ó. Ignora aqui, né? É de estrelhinho, muito lindo, ó. Desse jeito. Eu adorei, gente, ó. Achei muito linda, meio rasgadinha, né? Aqui, aqui, aqui. E essa, nessa perna que é rasgadinha. Eu adorei. Eu também, gente, adorei. E eu acho que... Ah! Agora eu vou experimentar, experimentar não, vou, é, testar meus maquiagens que eu comprei com vocês. E eu já testei o meu batom. Ó, vamos lá. Primeiro é esse daqui que eu testei no começo do vídeo, né? E é muito bom, eu já passei também. Maravilhoso, cheirinho de cereja que eu amo. Agora vamos para o delineado. Gente, eu sou físsima em delineado. Eu não sei fazer o delineado, mas eu vou tentar fazer. Pega o espelho lá. Esperar ela voltar com o espelho. Achei. Ela tá voltando com o espelho, gente. Nossa. Agora, ó, vamos testar. Ai, gente, tô gato. Vamos testar aqui, ó. Aqui é de caneta, né, ó. Ai, peraí, ó. Bem bom. Gente, e por enquanto que ela tá fazendo, eu vou mostrar, é mais, é, tô detalhada as coisas. Ó, aqui, ela tá até um coisa assim pra segurar. Ó. Tá aqui, e se, só deixar assim que brilha. E se abaixar. Aqui, gente, eu chamo ela de amora, que é igualzinho a amora. Ó, aqui assim, ó. Eu tô tendo até um assim. Eu tenho uma reclamação. Esse, esse negócio de caneta, fala assim, ó. Que é mais black, que é mais preto. Que é muito preto delineado, mas não é muito preto. Enganação. Ó, ó, dá pra tirar esse rabinho. E só ficar assim, mas eu não vou fazer isso. Ó. Olha que eu fiz. Eu vou levar pra escola. A anima, a desestimação. Eu tomei um susto quando ela me mostrou esse negócio na loja, gente. Que, meu Deus do céu. Ó, gente. Aqui, ó. Ó, umas borboletinhas dentro. Peraí, ó, deixa eu fazer assim. Ó, aqui, assim, ó. Mas, não dá pra tirar as borboletas, porque esse troço aqui, então quando a tofaz assim, ele tira as borboletas do pincel. E esse aqui, gente, é muito lindo. Deixa eu testar os coraçõezinhos. Agora eu vou pegar o blush, tá, gente? Vou testar o blush aqui, ó. Ó, gente. Aqui eu fecho. Aqui dá pra carregar na bolsa essas coisas. E tem rosa. É azul. Esse roxo. Que não tá aparecendo. Roxo. E esse rosa, bem pink. Que foi o que eu mais gostei. Dá! Dá pra fazer os penteados. Aham. E vem... Foi dois tais, tá, gente? Foi... Não tô conseguindo fazer delineado, gente. Não tô saindo bonito, não. Eu não sei a de quantos que tem aqui. E aqui? O... O cabelinho... O... O nome dela... Eu... É... Espírito... Não. É brilhosa. Ó, é aqui, assim, ó. Que já abre essa bocola, gente. Olha aqui. Ó, deixa eu mostrar pro pessoal como que ficou, ó. Gente, olha esse delineado. Se vocês olharem de perto, eles vão ver que eu não consegui fazer. Ficou meio feio, mas se olhar de longe... Olha, ficou lindo se olhar de longe. Ó, ficou lindo o meu delineado, mas se olhar de perto... E eu também, gente, eu comprei uma caixa de bombom, tá bom? Ó, o blush, eu gostei. É mate, tá bom, gente? Esse batom. Toma. Ó, aqui é branca. É muito bom de apertar. Ó, tem uma cena. Isso é pra... Pra simular a neve, eu acho. É... Eu amei. Vamos encerrar o vídeo que a gente já mostrou tudo, né? Ó, antes, antes... Aqui, gente, a gente... É frutinhas. E os corações, né? E é... Raminhas. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o vídeo por aqui, porque... Peraí. Ai, gente, eu mostrei o adesivo? Não. Ah, eu mostrei sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, já deixa o seu like. E se inscreve no canal. E tchau, opa. E vai ter... Ah, tô muito vídeo do... Shorts de rotina... Dela. Então já deixa o like, se inscreve no canal pra vocês ficarem por diante de todas as navidades. Peraí. Deixa eu passar carinho nela. Paz. Ah! Tchubirão, dão, dão, tchubirão, dão.